E pra começar, Isabela, nos conte um pouco. Você já falou que vem do interior do Paraná, mas como hoje eu sou um apaixonado pela comunicação, como que começou a relação da Isabela com a comunicação? E você chegou num dos cargos que eu tenho certeza que é um dos mais almejados, como repórter âncora na Rede Globo, e depois você passou a usar o seu exemplo pra ajudar as pessoas. Conta pra gente um pouquinho dessa relação com a comunicação. Perfeito. Professor, eu saí então do Paraná com 16 anos, na época era tudo uma brincadeira, porque eu comecei a trabalhar num programa no SBT como bailarina. Nesse programa como bailarina, na época eles precisavam gravar um CD, e aí foi perguntado pra todas aquelas meninas se alguém sabia cantar. Eu fui jovem, não tinha nada a perder, e fui lá e cantei bem que se quis, porque era a música que tocava na rádio em 1997. Marisa Monte tava explodindo no rádio com essa música, e eu com a cara e com a coragem cantei. Por que eu tô falando isso? Porque eu nunca sonhei em ser jornalista, eu nunca sonhei em trabalhar onde eu trabalhei, e muito menos o que hoje eu estou fazendo. Mas, pra uma menina do sítio, que eu comecei a participar de concursos de beleza do interior, sabe? Miss Brutinho, Miss Cambira, depois eu fui pro Miss Paraná, e aí eu chego no Miss Brasil. Então, quando eu fico em segundo lugar no Miss Brasil, sou convidada pra trabalhar no SBT como bailarina, trabalhando no programa Fantasia como bailarina, eu recebo essa surpresa, né, de um dia pro outro, assim, olha, quem sabe cantar? E aí eu cantei. Quando eu canto bem que se quis, o responsável por essa seleção disse assim, Isabela, o que você vai fazer quando crescer? Eu não fazia ideia ainda, né? Tinha 16 anos. Aí ele disse, olha, vai procurar um curso de rádio, porque a sua voz é grave. E naquela época ainda, né, se hoje nós temos menos mulheres, naquela época tínhamos menos ainda, ele disse, dependendo do que você falar, do que você fizer, você vai ter sucesso. Olha que interessante, professor. Exato. E aí, no dia seguinte, tava eu no Senac, fazendo um curso de rádio e locução. Então, eu começo no artístico, pra depois ir para o jornalismo. E aí, uma vez, fazendo rádio, naturalmente eu fiz faculdade de jornalismo depois, e aí comecei a trabalhar no Hard News. Fui muito tempo apresentadora do Band News, depois na Band, como repórter apresentadora, cheguei a substituir nossos queridos e admirados Ricardo Boixá, o Boris Kazoi. Eu só não substituía o João Mirbet, que era a economia. Os outros apresentadores eu sempre substituía. Até que eu cheguei na Rede Globo, e aí que é muito interessante, professor, porque eu, especialista em comunicação, trabalhei na principal emissora de comunicação, mas eu não sabia me comunicar comigo. Aí começa a segunda fase da vida, né, da minha vida. Eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente se especializa em tanta coisa, a gente é tão comprometido com aquilo que, né, nós temos responsabilidade profissional, mas se a gente não se comunica conosco, aí o corpo vai, em algum momento, vai te chamar. Vai dar um recado, né? É, e é um freio, sabe, professor, que a gente recebe. Mas não é um freio pra você parar, é um freio só pra você se respeitar. Sabe que são muitos anos de negligência conosco, especialmente quando a gente gosta muito do que faz, a gente vai se deixando pra depois. Então, foi esse o meu contexto em 2018. Então, eu, especialista em comunicação, trabalhava na principal emissora de comunicação, mas eu não sabia me comunicar comigo. Isabela, bom, primeiro lugar, uma inveja muito gostosa que eu tenho é de pessoas que têm voz pra poder realmente se comunicar, né? Recentemente, tive a honra de receber um colega de profissão, professor, que nasceu em Londrina, mas ele tá há 13 anos como professor no Kansas, o Romulo Lolato, e eu não o conhecia pessoalmente. E quando ele começou a falar do meu lado, falei, Romulo, como é que faz pra ter essa voz, né? E você também tem uma voz que ela se impõe. Então, quem teve essa visão aí de te dar a dica, fez certinho. Então, a primeira coisa era a voz, você já tinha. Depois, com certeza, você tinha o dom. E eu acho que gostar muito do que faz pode ser um problema, porque a gente passa a se dedicar tanto àquilo que a gente gosta, e a gente acaba esquecendo da principal ferramenta do ser humano, que é a saúde e o corpo. E aí, chega um momento que a vontade de trabalhar acaba superando as energias, e chega um momento que a gente dá uma desligada, né? E foi um pouco disso que você falou conosco lá. E aí, chega um momento que a gente tem 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 um